Presidente José Roberto, muito obrigado. Eu estou aqui para apresentar a gincana, a gincana da integração. O que é uma gincana de integração? Nosso distrito atual é 4563. Antes dessa fusão, 4430, 4460, o pessoal não se conhecia. Então, o nosso governador Joaquim resolveu uma brincadeira gincana da integração. É o seguinte, como tem muitos clubes, foram sorteados um clubes para conhecer outro clube. Ou seja, de 430 para 460 e 10. Simples e diversa. Recomendo que essas pessoas, esses clubes, façam visita de outro companheiro. Aqui do Vótico de São Paulo, foi sorteado a conhecer o Vótico de São Paulo Brás. Então, para conhecer melhor, nós fizemos cinco questões. Questões que já o presidente nos enviou a resposta. E daqui, essa resposta, nós iremos mandar para o Vótico de Brás. E o Brás respondendo, como logo eu enviarei para esse clube. No dia da conferência, será apresentado essa gincana. E espero que todos se tenham apto para responder as perguntas do outro clube. Porque vai ter uma pontuação. Essa pontuação não é para a gente premiar o primeiro que o senhor colocado. É uma brincadeira para ver qual o clube está atento com o seu clube parceiro. Esse é o nosso gincana. Então, espero que o Vótico de São Paulo esteja entrando em contato com o Vótico de Brás para que tenha essa parceria. Era só isso, praticamente. Eu agradeço muito a oportunidade, presidente. Eu esqueci de cumprimentar todos os componentes da mesa, desculpem. Mas já fui eleitado pelo protocolo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Parabéns, obrigado a todos. Estou disponível. Esta literatura é um padrão didático para a governadoria. Eu descrei de 4,5 metros. Esse tema, fortes ventos, fortes geadas, forte calor, forte inverno. E isso ocorre o quê? Um impacto na civilização, um impacto na humanidade. Quem serão os mais afetados? Os menos protegidos ou os desprotegidos, como vocês viram em São Sebastião. Então, essa percepção está muito próxima do nosso dia a dia já. Por que a sociedade que a gente quer ver esses valores aqui, que vocês estão vendo na tela? A qualidade de vida, a inclusão pela diversidade e sustentabilidade. Por que o que está em jogo, próximo, por favor? O que está em jogo é a vida. É a nossa vida. É a vida das próximas gerações. É a nossa nave e mãe que vai sofrer por conta do uso absoluto dos recursos naturais. Eu sou um dos cinco interlocutores mundiais do Al Gore. Al Gore, ex-presidente dos Estados Unidos, um dos maiores teólogos da sustentabilidade do mundo. Estudiosos. Estudioso e prático em tudo que ele fala. E a gente tem um estudo que projeta o que vai acontecer no mundo a partir de 2030, 2035, 2040. Isso me reverte a pensar na última palestra que eu dei no colégio do Ante Alegreio para os alunos. E quando eu demonstrava os efeitos das mudanças climáticas para esses jovens, em 2030 e 2035, o que eu mais via nas salas era o choro compulsivo. Porque eles se projetaram. Com 30 anos, vai ter acontecido tudo isso no mundo? O que vai acontecer? Porque nós continuamos consumindo, nós continuamos emitindo carbono, nós continuamos esquecendo que nós temos uma contrapartida imediata a fazer. E esse, com certeza, vai ser o grande mote dos próximos anos de Rotten. Eu não tenho dúvidas disso. Esse é o... Olha o gráfico, gente. A partir de 1950, o uso absoluto de água, o aumento da população, dos gases, combustível, motor a veículos, papel, exploração da pesca, tudo isso está retratado nesse gráfico. E mostra que o aumento da população foi diretamente proporcional ao consumo e à emissão de papel. Portanto, não tem absoluto e absoluta presença nessa dimensão. Não esquecer, vai de bicicleta, deixe de ligar todo o dia o ar-condicionado, os maiores corredores. Mute seu comportamento. Não tem jeito, é só assim. Agora não tem mais jeito. E as próximas gerações vão ter que se acostumar a isso. E a segunda forma de você recuperar é plantando água. Segundo o Cláudio Schaub, presidente do Foro Econômico Global, que anunciou agora, no início desse ano, nós temos um déficit de 3 trilhões de árvores a plantar nos próximos 10 anos. Não esquecendo, atenção, não esquecendo. E quando o Cabral descobriu o Brasil, lembram disso? Aquela selva que tinha que ele fez ou não? O Cabral descobriu o Brasil e olhou a primeira muralha verde do Brasil, composta pela Mata Atlântica. 100% da Mata Atlântica. Anos depois, hoje, quanto nós temos? 7,8%. Serve isso de volta e analisa. Se aquele fornecedor, micro, médio, pequeno, não está alinhado ao seu pensamento sustentável, da média e da grande organização, ela tem três formas para decidir. Primeira forma, chama o fornecedor e fala, desculpe, mas você não se alinha, eu vou terminar a nossa relação. Segunda forma, você tem 90 dias para nos... para se adaptar. Terceira forma, vem cá, eu vou te treinar para você melhorar a sua performance. Levei um minuto, por favor. E com isso, a grande transformação vem e atinge os pequenos, os médios e os grandes, as grandes empresas e grandes corporações. E é por isso que nós, enquanto rotarieros, temos que nos abastecer dessa informação, pode passar, até a gente chegar, pode ir, pode passando, pode, pode ir lá, pode ir, vai, 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 isso tudo já falamos, pode ir, pode ir, aí, vai, até pensarmos em rotar. A sétima área de enfoque do Rotary foi o meio ambiente. Até que, enfim, o Rotary entendeu a necessidade de traduzir isso em pensamentos e obras. E nos delegou um fortíssimo compromisso para que a gente pudesse expandir em cada clube, em cada nossa atitude profissional, em cada nossa atitude individual, essas premissas. E é por isso que eu faço a seguinte pergunta para vocês. Pode mudar. É possível a gente atender a todas essas demandas? A essa provocação que eu passei para vocês? É ou não possível? Queria que vocês declarassem isso, queria ouvir vocês. É ou não? Basta ter e a atitude votar. Atitude votar. Eu já peço para o nosso companheiro Sérgio de Castro se aproximar ali. Eu vou dar um minuto para o Sérgio fazer uma homenagem. Logo depois da fala da mente, por favor. Eu vou dar um minuto para a primeira secretária na Asfar. Temos uma fotografia que vou mostrar para vocês brevemente, que você nem tem um milhão só. A foto vem da 71 anos atrás, aqui na Rua Maranhão, onde residia a Avenida em Marcos Caspariano. aonde foi instalada a ASFAR pelo Gator, que era o ex-governador de 48 e 49, o grandioso Adalberto Coelho Neto, e essa fotografia percorreu o mundo, certo que não sei, não lembrava dela também na Fiesp, no CS e na Federação de Obras Sociais, onde ela foi preeminente ao ano da Dora, a Súbia, companheira, não é? Aonde ela também acompanhou toda a sua vida, o associado, não do ano, o Otter Group de São Paulo, durante 25 anos, que foi o seu marido grandioso, então a nossa homenagem, a nossa salvação especial é desde a Dora Rogélia Pinto Coelho Neto, cujo pai foi rotariano também, cujo marido foi rotariano também, e o Rogelinho também foi rotariano, a missa já foi anunciada, muito obrigado e viva a Dora Rogélia! Convidados, eu aqui, eu agradeço a presença de todos, e passo a ler o nome dos convidados que estão aqui, dizendo que são todos muito bem-vindos, que estamos satisfeitíssimos com a presença de vocês, e sempre queremos recebê-los novamente. Obrigado! 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 Queremos saudar você com uma salva de palmas. Feliz de mulher e palestrô do Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Gilberto Bragueta, convidado do Maurício. Li Monteiro, secretário convidado do livro. Aldo Caputti, filho do Rotary Club Paulista. Rogério Antoine Pérez Dian, do Rotary Club Liberdade. Plínio Pereira, do Rotary Club de Maré. Carlos Lima, convidado da Nancy. Marciana Cadillac, convidado da Nancy. Géline Rechet, convidada de Ricardo Peragini. Marcos Márcio Fura, com nossa convidada da Nancy. Agradeço a presença de todos. Estão todos convidados a voltar, a nos visitar. Serão sempre muito bem-vindos. Muito obrigado, obrigatório Alberto. Todos e hoje nós temos a satisfação de ver esse salão no Abre com muitos convidados. Obrigado, Alberto. Maravilha. Obrigado, Maracinho. Maracinho, obrigado, Maracinho. Muito bem. Um beijo. Maravilha. Bem-vindos. O que é o seu aniversário é o seu aniversário. O seu aniversário é o seu aniversário. E logo mais nós colocaremos todos os conteúdos em aula. O que é o seu aniversário. Música Música Inscreva-se no meu canal Marilza Caria Música Inscreva-se no meu canal Por que não agora Marilza Caria Música 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 Música